Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone, gente, e hoje estou iniciando mais um paizinho de tapete aqui, ó. Quer dizer, já iniciei, né? Comecei aqui. Fiz as bases, tá? Coloquei as pérolas, esse aqui é aquele roxinho, gente. Não sei como que é o nome dele. Esse aqui é aquele quartzo verde, que eu fiz aquelas bases, tá? E, gente, fiz os arremates, olha, que bom. Tá arrematadinho, porque quando a gente termina o trabalho, né, já tá tudo arrematado. Falta esse branco aqui, ó, que eu passei ontem, e falta, e eu gosto de passar outro por cima, que eu vou arrematando, mas tá tudo prontinho aqui com as pérolas, né? Gente, já vai deixando seu like, tá? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, quer te convidar a se inscrever, tá ativando o sininho das notificações, opções todas, pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá? E, gente, se vocês puderem também, na hora que apareceram aqueles anúncios, se vocês puderem estar assistindo um pouco, tá? Pra estar ajudando aqui o canal. Deixa rodar pelo menos um pouquinho aí, gente, pra estar me ajudando, tá? Na hora que aparecer, vai lá, toma uma aguinha, toma um cafezinho, tá bom? E eu só trouxe pra cá o cu, né? Porque esse daqui hoje eu vou usar um pouco ali, não é bem sobra, mas é um quanto bem bom, né? Podia ter trazido, mas eu vou mostrar só no final do vídeo, porque agora tá cedo, né? Tô aproveitando pra gravar aqui, é uma correria só. Aí eu vou usar um roxo e um lilás. O lilás tá fechado, o lilás da LM, né? Que eu vou usar. E o roxo é um pouco que eu tenho ali, tá? Não é bem sobrinha, bem pouquinho, mas é um tanto bom que ainda vai sobrar. Então, gente, vou usar minha agulha 3,5, tá? Minha velhinha. Deixa eu pegar ela aqui. Ela tá aqui, ó. Acho que tá até preta aqui, ó. E é isso. Vou lá produzir meu fazinho de tapete. Ah, esqueci de falar. Esse aqui é aquele que eu tô fazendo as bases, né? Desse aqui eu já comecei a fazer outro ali, gente. E esse aqui é o décimo fazinho de tapete. Consegui, né? Consegui fazer os 10. Aí é fio 8, cru, tá? E... Agora dá pra fazer a outra base do outro que eu tô fazendo ali. Esperar um pouquinho, que meu esposo chegou de moto, né? E um pouco do barulho. A Isabela tá dormindo ainda. É umas 7 horas da manhã. Então, gente, eu vou lá produzir meu fazinho de tapete. E quando estiver pronto, tá? Volto pra mostrar o resultado pra vocês do meu décimo fazinho de tapete, tá bom? Não saiam daí. Prontinho, gente. Olha, finalizei meu décimo fazinho de tapete, tá? Da coleção... Isabela. Da coleção Sucesso de Venda com Florzinha Rasteira, tá? E olha, gente, eu usei esse aqui, ó. Esse aqui é o Lilás Fio 8, tá? Da marca LM. Nossa, esse aqui eu gostei. Esse aqui vem bem grossinho. Tem uns que vem grossos, tem uns que vem fino. Tem hora que parece que eu tô trabalhando com o Euroma. E esse aqui, gente, é... Esse aqui era da Eco Brasil. Era uma sobra, tá? Que tinha bastante, mas deu pra fazer o tapete todo. Dois tapetes, tá? E a Fio 8 também, um roxo. Então, deixa eu empurrar eles pra mim. E aí, gente, tá? Bem quente aqui, né? Nossa Senhora. Ó, liguei minha balança, vou dar desconto. A iluminação tá ruim. Mas essa hora aqui que é a hora melhor pra me gravar. Porque o pessoal tá quente, né? E pega a claridade aqui. Ó, gente. Quatrocentos e seis gramas. E os dois, oitocentos e doze gramas. Porque eu uso tudo fio 8, né? E agora eu vou abrir aqui na mesa pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Olha, combinação perfeita, né? Tom sobre tom. Que é o lilás com roxo. Combinação perfeita. Lindo, lindo, gente. Aí, ó. Usei esse aqui que eu não sei o nome dele. O roxinho é da Barroca, os dois, tá? Aí fiz aqui três carreirinhas no cru. Aí vim aqui com a de roxo. Aí vim com três de lilás. Mais um de roxo. Aí pra dar um destaque, coloquei o cru aqui. E finalizei com o roxo. Nesse bico maravilhoso. Bico rendado. Muito, muito lindo. Pois é. Amei, ó. Que lindeza. Esse roxinho é bem escuro. Mas ele é lindo. Pena que não dá pra ver. Porque não dá pra ver bem a cor. Porque aqui, né? Eu não tenho iluminação. Eu só tenho que gravar à tarde quando tem sol, né? E hoje o sol tá de... Achar mamona aqui. Nossa senhora. Tá bem quente. Os 40 graus. Eita, Goiás. Assim mesmo. Olha só. Coloquei pérola número 6, tá bom? Gente, e... As medidas dele... Ficou assim, ó. 50 de largura e 68 de comprimento. Os mesmos tamanhos dos outros, tá? E é o mesmo valor, tá? Por enquanto, né? Não sei se eu vou aumentar. Não sei se eu vou baixar. Por enquanto é esse preço, né? Ó. Lindo, lindo, lindo. Gente, amei. Tô amando esse modelinho de tapete. Ó. Rápido, fácil. E é muito econômico. Quando você põe um biquinho assim bonito. Um biquinho assim melhorzinho, né? Fica lindo, ó. Olha que luxo. Amei minha coleção. Mas eu vou fazer mais, tá? Só que, né? Vou... Ter que fazer outros modelos também pra não enjoar. Mas esse modelo aqui é bem rápido e fácil. E... E é isso, gente. Que eu tenho pra mostrar hoje, tá? Esse lindo pazinho de tapete. O décimo pazinho da minha coleção. Sucesso de venda, tá? Com florzinha rasteira. Essa florzinha aqui que eu amo. De paixão mesmo, ó. Costumei fazer elas, gente. E quase todos os meus trabalhos são essa florzinha. Tá bom? Então, nosso vídeo chegou ao fim. A gente se encontra no próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um beijão a todos e... Tchau! Nossa! Tchau! 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 Tchau!